Olá meus caros e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo para o canal da Vibe Rosariana Hoje esse vídeo com uma notícia bombástica que você já deve ter lido aí no título desse vídeo E eu vou contar, tá legal? Eu não sou baú, a minha obrigação é com você que é inscrito nesse belíssimo canal Que é a Vibe Rosariana e eu tenho certeza que depois de eu falar dessa notícia O Rosa vai divulgar aí nas suas redes sociais porque não é mais segredo para ninguém Se eles queriam fazer segredo, a Vibe Rosariana já contou Desculpa Leirão, desculpa Dozinho, desculpa Grevão, desculpa Bruno, mas eu vou falar Vem aí música nova do Rosa de Saron e você pode me cobrar Mas antes de mostrar o vídeo que eu quero mostrar para vocês Eu acho que minha frase deu para você entender que está na sua casa Eu queria mostrar rapidinho só esse vídeo do Rogério Feltrin, cara Ele tomou aí a primeira dose da vacina contra esse vírus maldito Que eu não quero falar o nome aqui Porque senão o YouTube corta o alcance do vídeo Mas ó Então, dizem que tudo tem um lado bom na vida, né? Finalmente a minha hipertensão mostrou seu lado bom Acabei de tomar a primeira dose aí da vacina contra a Covid, né? Que legal E estou muito feliz E queria falar para você que se você tiver oportunidade Por favor, vacinem-se, não deixem se levar pelas fake news Vacinar é importante A vacina é a única saída Tanto para a saúde quanto para a economia, tá bom? As coisas vão voltar ao normal quando eu dou todos os termos assinados aí Então, por favor, podendo vacine-se Tamo junto Boa! Valeu, Rogério Feltrin Parabéns aí, ó Vacinado contra esse vírus maldito Então você tá ligado, né? Você ouviu ele falando aí Vacine-se, é muito importante Pelo amor de Deus Se você tá com saudade de ir nos shows do Rosa de Saron Toma aquela vacinazinha aí Pra você ficar chuchu, beleza Agora vamos lá O vídeo que eu quero mostrar pra vocês É do senhor André Cavalcanti Aí você que tá na sua casa me pergunta assim Tony, tá, mas quem é o André Cavalcanti? Ele simplesmente é o produtor musical do disco Lunação Ele que aí é um dos sócios da Fábrica Produções Que acessora e faz música aí Pra um bando de cantor católico, cristão E ele gravou uns stories falando umas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês André Cavalcanti, fala pra gente O que que você tem pra contar? Ontem, na verdade A mixagem de um single De uma música nova do Rosa de Saron Galera, tá muito animal Muito animal Tá muito top A música é incrível O Bruno se surpreendeu, cara Se superou, cantou pra caraca Não vejo a hora de vocês poderem ouvir Tá, o trabalho tá bem bonito Seguindo É isso, Brasil É isso que eu queria mostrar pra você É um relatozinho Muito pequeno Do André Cavalcanti Produtor musical aí Dessa nova fase do Rosa de Saron Eu vou repetir Pra que você possa ouvir de novo, ó Ontem, na verdade A mixagem de um single De uma música nova do Rosa de Saron Galera, tá muito animal Cara, uma coisa Se ele falou que tá muito animal Eu não duvido nada Eu acredito piamente Que deve tá muito boa Essa música Muito animal Tá muito top A música é incrível O Bruno se surpreendeu Cara, se superou Cantou pra caraca Tá, o Bruno se superou Cantou pra caraca Eu acho que não é essa palavra Que ele queria usar, né Mas, ok Pra não usar o palavrão Não vejo a hora de vocês poderem ouvir Tá, o trabalho tá bem bonito É, seguindo Muito bem É o que temos até agora Confirmação Avisa pra todo mundo Se você conhece algum fã do Rosa de Saron Se é teu amigo Cara, avisa pra ele Vem aí Música nova do Rosa de Saron A vibe rosariana já cravou Com esse vídeo aqui, né Não tem como não cravar Resta saber aí Informações dessa música nova Se você gostou do vídeo de hoje Cara, muito obrigado Já deixa o seu like Se inscreve no canal Muito bacana Parabéns, Rogério Feltrin Pela vacinação aí Esse vírus doido maluco E André Cavalcante Muito obrigado Por nos dar o ouro Você nos revelou Que vem música nova aí Resta saber Como é que vai ser Essa música nova Do Rosa de Saron É isso Muito rock e fé E poesia na sua vida E lembre-se sempre Que nós Ainda estamos juntos Aqui E... E...